Esse é meu mano, o DJ GDKS, caralho, o terror do submundo Você tá fumando uma caninha de merda? Você tá fumando uma caninha de merda? Você tá fumando uma caninha de merda? É putaria que não lança, pra essas criminações É putaria que não lança, pra essas criminações Bota xerreca na rede, é poque poque na xerreca na... Você tá fumando uma caninha de merda? É putaria que não lança, pra essas criminações É putaria que não lança, pra essas criminações Bota xerreca na rede, poque poque na xerreca na... Pocky, Pocky, nisso chate... Pocky, Pocky, nisso chate... Pocky, 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 Pocky... Pocky na chana Explanando tudo mesmo, porra Azione divulga Tá ligado, né? Baile de rua Baile de rua Baile de rua